Estreia do novo programa do Animal Planet Fazia voz de locutor Apresento a vocês O Ted Planet Primeiro animal que eu me pareço Ok, primeira imagem eu parecido com uma Upaca emo, segunda imagem eu parecido Com um cachorro emo, terceira imagem Um cu Ah mano, essa imagem eu não consigo Deixa eu pesquisar um negócio aqui mano Como desver algo visto Dicas, saia pra respirar fresco Olha o céu e esfriar a cabeça Não adiantou nada, eu ainda lembro dela Alô criançada, alô papai mamãe Tá chegando o cover do Lucas Neto Eu sou uma foca Até o cover do Lucas Neto Parece que tá zoando o Lucas Neto né Eu sou uma foca Nem o cara entra no personagem Um, dois, três Os aventureiros Nossa, chega Dificuldade 10 barra 10 Tá aqui, agora a gente chegou no Dificuldade 10 barra 10 Mano, essa é a mais difícil de todas Mas eu tô com medo de ser alguma coisa Que maltrate os animais Porque daí não é vergonhoso É indignante Vai A mulher pegando o gatinho dela Ah, comendo a ração do gato Mano Nossa, eu acho que não é nem a ração do gato Eu acho que é a areia Que o gato mija Que ela tá mastigando Deixa eu ver se é isso mesmo Ou é o cocô do gato Ah mano, eu não vou assistir Nossa, pior que agora Deu até um negócio Não, eu vou continuar mano Não é possível Por favor Fala que isso foi uma tentativa De fazer algum viral Porque Mano, o gato deve olhar E falar Nossa Ô louco mãe Mas nem eu faço isso E olha que eu sou um animal Hein E não consegue conceber A ideia De ter um ser humano Coler uma bosta Espero que seja a encenação Alguma sketchzinha dela Pra ela ficar feliz Lá na casa dela Só É Ele fica puto mano Nossa, ele fica louco Ele até grava áudio Não acredito que ele confundiu O Itachi com o Sasuke Pelo amor de Deus editor Vai procurar uma Chota Desculpa editor Eu só tava zoando Mas vai procurar mesmo Ó Ó como que dá uma leveza Uma tranquilidade Ó Dá até uma vontade De lavar a mão com álcool gel Ó Coisa delícia Que bom que estamos Todos presentes aqui hoje Nesse dia lindo Que seu dia seja repleto De aventuras positivas E Cantos de pássaros Que a sua ansiedade Vai embora A partir de agora Amém pai Ó como que o clima do vídeo Até muda Ó Eu precisava ouvir Umas verdades Glá Eu esquento no microondas Eu gosto de pôr o arroz Por baixo Porque senão suja tudo Prazer tampa Tá Me deixa Mano Às vezes eu esqueço Da tampa Porque tá muito alto Arroz e põe lá em cima Eu falo Ah não vou pegar O banco pra pegar Johnny O que que você tá fazendo O que você tá fazendo barulho aí Oi filho Você corre né vagabundo Você corre né vagabundo Você corre né Deixa eu pegar aqui meu negócio De fazer alongamento Nem ficaria tão Sem nome Você por favor Pode sair do meu servidor Fazendo favor Aqui Sem nome Ban Razão para o ban Me chamou De careca Quanto tempo Um dia Só pra aprender Só pra tomar um pavorinho Notas pra incluir Na mensagem de ban Careca é seu pai Valeu sem nome Depois eu te desbano Like Uh meu Deus Sou eu Ted Fiz essa construção No minecraft De você O Johnny E o cenário Gabriel Gostei demais mano Olha aqui Deixa eu ver O quadro croma O que mais Aqui Estante Goku careca Olha a câmera O jeito que ele fez mano Caramba O pessoal criativo demais Olha o Johnny No tapetinho dele Mano Olha É bem Exatamente o mesmo lugar Onde fica o tapetinho do Johnny Aqui Que não é um tapetinho né É uma 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 Almofadinha dele Né filho Brigo com o moleque no colégio Ele Na saída eu te pego Eu Eu saio pela entrada Ele Você é esperto É verdade A gente sai pela entrada É Pelo menos a minha escola Era assim mano Mesmo portão que eu entrava Eu saia Não 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 Mas aí você tá errado também Galak O portão Quando ele é visto de fora Ele é o portão de entrada Agora o mesmo portão Quando ele é visto Ah você tá certo Galak Eu fiquei com preguiça mano De te refutar Like Se bater vai raspar a cabeça Lucas Ah ele não vai bater Só pra não ter que raspar a cabeça Não Assim Pelo menos você não fez piada Sobre eu careca Você me deu a opção Do tipo Ah o Lucas Pode raspar ou não o cabelo Se ele quiser Afinal Ele tem muito cabelo Bom Eu já entendi todo o seu meme Eu sei que tá ruim Vixe Vê que a autoestima do Mike Tá legal também né mano Cérebro fala Tá dormindo Quase Por que Que merda E ziguirig vai E ziguirig Mano E o pior é que o Kwai Eles tem alguma coisa Eles tem um satélite Que rastreia Todos os meus vídeos Se eu coloco a palavra Kwai Eles botam o anúncio deles Os cara é muito ligeiro Porque eles sabem Que vocês fazem meme Que vocês comentam sobre E assim eles vão fazendo Merchant deles De graça Deve ser difícil ser o Bolsonaro né mano Olha todo lugar que ele vai É isso aí Tá vendo editor Opa sua mano Essa revolta toda Uma hora eles vão te pegar na rua Você vai ver mano Como é que vamos parar É um palhaço mano Tá com coisa de palhaço Olha o pipi Ô Jesus amado O que que tá acontecendo É inacreditável Que eu tô vendo aqui Ah não Eu não vou terminar Porque não precisa né Só vai ficar nisso aí Mas qual que é o intuito Porque de repente Se for pra gravar um vídeo Aí você fala Tá passando vergonha Mas pelo menos tá registrando Ele não é essa pessoa aqui Ele é assim só no vídeo Mas agora Se for o caso Ele tá fazendo isso de graça Tipo terça-feira Duas da tarde Tá se fantasiando De cachorro aí mano Aí já é demais Mas tá Não consegui assistir até o final mano Bora Dois Caminhar com estilo Algo que só os homens São capazes de entender Um dois Um dois Um dois Por que que essa pegada Aqui atrás não é Pera aí Não entendi Calma aí mano Droga Será que eu sou mulher mesmo Acho que eu sou Calma aí mano Ele dá três A partir do quarto passo Ele já dá um fora Pera aí Vim aqui Você achou que eu tava testando Mas é só pra você se inscrever Mano Eu sou vagabundo Um Dois Três Um pra lá Caralho Eu não entendi não mano Será que tipo Ó Não sei Talvez vocês me corrijam mano Mas será que é tipo assim Ai eu sou homem Ai eu sou homem Ai eu preciso abrir a perna Pra coçar o saco Não entendi Não entendi Talvez eu seja mulherzinha Ai essa mulherzinha Meninas usando uma régua Meninos usando uma régua Não, 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 não Porra aí eu não entro Nenhum desses dois nichos aí mano Porque eu sempre Até pegaria uma régua aqui agora Mas eu quebrei a minha Mas eu era o tipo de pessoa Que fazia assim ó Pegava a régua Fazia assim ó Um a um O banheiro possui oito mictórios Então apenas quatro homens Podem urinar ao mesmo tempo É isso aqui é clássico É a lei do mictório É nacional Não sei lá nos Estados Unidos Você sempre tem que deixar Um de espaço mano Sempre Porque A gente não consegue urinar Sabendo que tem uma pessoa Com o pau de fora do lado né mano A gente não consegue Porque automaticamente A gente tem que fazer assim E querer pôr a mão Caralho Não faz muito sentido né mano Porque tipo Eu quando vou mijar Assim no mictório Eu foco mano Eu foco tipo Se alguém me chamar do lado Eu nem olho Eu falo cala a boca Cala a boca Eu tô mijando aqui mano Porque tipo Eu não quero causar O constrangimento da pessoa Pra ela achar que tipo Eu posso tá olhando E tal Então pra mim tipo Tanto faz mano Se o cara quiser mijar Do meu lado ou não Eu tô focado aqui mano Tô focado aqui Não vou olhar pra ninguém Tá ligado Então tipo Se todo mundo tivesse Essa mentalidade Tipo ó Não vou ficar olhando Pau ali Beleza mano Aí todo mundo pode mijar Um do lado do outro Normal Essa eu entendi Vamos pra próxima Vendo Vendo ou troco por dinheiro É uma boa mano Bom Uma dessas duas opções Aí ele tem pra fazer mano Eu acho que vender É um negócio muito ultrapassado Agora trocar por dinheiro É mais jovem Sabe É mais descolado Você bota o celular na frente Assim Não eu não gostei dessa de 50 Tem uma de 100 Sabe É mais legal Não fica esse clima chato De Ai É 3 mil reais Me dá Não deposita Isso é muito chato Eu posto uma foto sozinha O cara reagiu com Emoji de coração Aí postou uma foto Com o namorado Já muda É menos de um segundo mano O cara vai do céu É inferno na hora Tadinho Vocês estejam preparados Porque Lá vem Comoção Gente Se o dia de você Está sendo ruim Agora imagine o meu Que hoje era o dia De tomar vacina do corona E tá tendo blitz Aqui na minha cidade Mano Eu morro de medo disso Como eles estão atrás De bandido Eu morro de medo Deles acharem Que eu sou de uma gangue Eu também não facilito Olha como eu visto Pra sair Vocês também Tem medo de policiais? Faltou só um Um fator Essencial pro engajamento Cadê a A caixinha De enquete Bom pelo menos Ele não tá ouvindo Felipe Rett Já começa por aí Já Ó Dá até um Um ar melhor Mano De pessoa De bem Assim ó Eu tô percebendo Que no Instagram As pessoas estão com medo De parecerem Meio Meio frescas Assim né Ai não sou patricinha não Eu sou da rua Eu moro na rua Sabe Porque olha aqui ó Essa menina postou uma foto De mão minimamente suja E colocou assim ó E ainda me chamam De guria de prédio Você pode muito bem Ser a guria do prédio Tentando abrir A porta do seu carro Que tava suja de graxa né O que que isso demonstra Que ela não é uma guria de prédio Olha galera Eu quero também Vocês parem com esse preconceito Que vocês tem contra mim tá De que eu moro em prédio Que eu sou garoto de condomínio Olha Olha a minha mão ó Olha a sujeira da minha mão aqui Me respeita tá Antes de falar que eu sou Mesquinho Porque eu sou Tudo isso Aqui agora a gente vai ver um exemplo De um influenciador Que tem um público Que ama ele né Ele enfim Descoloriu o cabelo E falou Pai vai ficar chave Esquece Aí depois Ele foi lá e postou aqui ó Bonito pra caralho Esse foi o resultado da votação De novo Fiquei mídia Não Fiquei mídia É uma boa frase pra ser usada aí Por ele só Tem mais um ainda ó Fiquei chave Não Então mano Existe uma regra só no Instagram Que é a seguinte Nunca peça opinião pra ninguém Sobre a sua aparência Com enquetezinha De sim ou não Porque muita gente Eu diria 80% das pessoas Vão votar Só pra te zoar Eles vão votar E não Tipo ah não Ficou bonito Só pela ironia Então evita Né Só posta assim ó Fiquei chave Pronto Exclamação Ainda mostra que você tem opinião Por exemplo O rato borrachudo Postou uma foto agora né De uma pessoa E falou assim ó Esse é meu primo O primo negão da Kombi Um dos caras mais fodas Que tive na minha vida E é com dor no coração Que ontem Eu me despedi dele Pô rato Meus pêsames né Que foi uma morte Que acredito que seja uma pessoa Que ele gostasse muito Aí o carioca do pânico Pô Muito solista Chegou aqui E falou ó Meus sentimentos meu amigo Enfim Ficou aquele clima chato né Depois que ele postou isso Mas o Toguro parece que tá em outro mundo Que ele soltou isso aqui Jaguar tá tendo Ô Toguro Vamos respeitar o luto né Que é um texto triste É um momento frágil Na vida do rato São esses motivos que Que me fazem refletir Sobre realmente Eu devo postar mais foto no Instagram Vou postar Qual vai ser o meu Qual vai ser o meu Como que fala isso Quinquajé Não Qua Quinhentésimo Tweet Qual será Qual vai ser o quinhentésimo tweet Né mano Perdeu a oportunidade De fazer um tweet épico Cadê o especial de 500 tweets Não teve Por quê Foi lerdo Postou isso aí No lugar do quinhentésimo tweet Como que fala isso mano Quinhentésimo Quinhentésimo Tá bom Quinhentésimo Boa Aprendi Ô mano Pena que esse cara Fez isso na hora errada Hoje em dia Ele tá perfeito mano Pra ser cantor de piseiro Forró Que bomba no 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 tiktok Pra fazer trend A voz dele é perfeita Pra isso mano É o Zé Vaqueiro Você quer explodir no mundo Não é isso Sabe que a grande língua Do mundo é inglês Você canta em inglês Canta Nunca falou uma palavra Mas tá lá ao vivo Canto Vai lá Em inglês To keep my life 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 Céline Dion É um Ele tem referências né Desculpa Se vocês não tem Ele tem Link na descrição Pra você ver a batalha inteira Ficou épico mano Ficou incrível Estreia do novo programa Do Animal Planet Fazia voz de locutor Apresento a vocês O Ted Planet Primeiro animal Que eu me pareço Seu pa... Ok Primeira imagem Eu parecido com uma Upaca emo Segunda imagem Eu parecido com um cachorro emo Terceira imagem Um cu... Ah mano Essa imagem Eu não consigo Deixa eu pesquisar um negócio Aqui mano Como desver algo visto Dicas Saia pra respirar fresco Olha o céu E esfriar a cabeça Não adiantou nada Eu ainda lembro dela Alô criançada Alô papai mamãe Tá chegando o cover Do Lucas Neto Eu sou uma foca Até o cover Do Lucas Neto Parece que tá zoando O Lucas Neto né Eu sou uma foca Uhul Nem o cara Entra no personagem mano Um Dois Três Os aventureiros Nossa chega Chega Dificuldade 10 barra 10 Tá aqui Agora a gente chegou No Dificuldade 10 barra 10 Mano Essa é a mais difícil De todas Mas eu tô com medo De ser alguma coisa Que maltrate os animais Velho Porque daí não Não é vergonhoso É indignante Vai A mulher pegando O gatinho dela Ah comendo A ração do gato Mano Nossa E eu acho que não é nem A ração do gato Eu acho que é a areia Que o gato mija Que ela tá mastigando Deixa eu ver se é isso mesmo Ou é o cocô do gato Ah mano Eu não vou assistir Nossa Pior que agora Deu até um negócio Não Eu vou continuar mano Não é possível Por favor Fala que isso foi uma tentativa De fazer algum viral Porque não Mano o gato deve olhar E falar Nossa Ô louco mãe Mas nem eu faço isso E olha que eu sou um animal E não consegue conceber A ideia De ter um ser humano Coler uma bosta Espero que seja a encenação Alguma sketchzinha dela Pra ela ficar feliz Lá na casa dela Só É Ele fica puto mano Nossa Ele fica louco Ele até grava áudio Não acredito que ele confundiu O Itachi com o Saf Pelo amor de Deus editor Vai procurar uma Chota Desculpa editor Eu só tava zoando Mas vai procurar mesmo Assistir TED no celular Com fone de ouvido Assistir TED na TV das Ah entendi Como se você estivesse assistindo No fone de ouvido É tudo bem Tudo tranquilo Porque quem não me ouve Fala Ah Ah esse moleque mano Franjinha Cenariozinha aqui com anime Tudo tranquilo Assistir Mas agora vai ouvir O que eu falo É só as merda mano Com Com droga Com pontas Com mulheres E cafetões E barcos Cheios de Cocaína Mas eu tô melhorando Tá mano Tô melhorando Tô Cada dia que passa Mais evoluído E com coração melhor Sério Ó vou até colocar uma música Feliz aqui mano Pra gente Pra gente continuar esse vídeo Gosto pelo music No copyright Só pra Né Pra gente fazer um vídeo Mais calmo hoje mano Realmente Ó Ó como que dá Uma leveza Uma tranquilidade Ó Dá até uma vontade De lavar a mão Com álcool gel Ó Coisa delícia Que bom que estamos Todos presentes aqui hoje Nesse dia lindo Que seu dia seja Repleto de aventuras Positivas E cantos de pássaros Que a sua ansiedade Vai embora A partir de agora Amém pai Ó como que o clima Do vídeo até muda Ó Eu precisava ouvir Umas verdades Glad Agora Você pode parar De assistir esse vídeo Com fone de ouvido Se liberta dele Vai Deixa todo mundo Ouvir Que agora Até no momento Que estiver rodando Essa música O meu vídeo Ele vai ser Limpo e tranquilo Pra todos os públicos Like Obrigado Glad Deus está contigo O amor do meu coração Até você Vamos pro próximo Ó Ó como que dá Uma leveza Uma tranquilidade Ó Dá até uma vontade De lavar a mão Com álcool gel Ó Coisa delícia Que bom Que bom que estamos Todos presentes Aqui hoje Nesse dia lindo Que seu dia Seja repleto De aventuras Positivas E cantos De pássaros Que a sua ansiedade Vai embora A partir de agora Amém pai Ó como que o clima Do vídeo Até muda Ó Eu precisava Ouvir umas verdades Glad Eu esquento no microondas Eu gosto de pôr o arroz Por baixo Porque senão suja tudo Prazer tampa Tá Tá Me deixa mano Às vezes eu esqueço Da tampa Porque tá muito alto Arroz e põe lá em cima Eu falo Ah não vou pegar O banco pra pegar Johnny O que que você tá fazendo Barulho aí Oi Você corre né vagabundo Você corre né vagabundo Você corre né Deixa eu pegar aqui Meu negócio De fazer Alongamento Nem ficaria tão Eu sei nome E você por favor Pode sair do meu servidor Fazendo favor Aqui Sem nome Ban Razão para o ban Me chamou De careca Quanto tempo Um dia Só pra aprender Só pra tomar um favorinho Notas pra incluir Na mensagem de ban Careca é seu pai Valeu sem nome Depois eu te desbano Like Uh Meu Deus Sou eu Ted Fiz essa construção No Minecraft De você O Johnny E o cenário Gabriel Gostei demais mano Olha aqui Deixa eu ver O quadro croma Que mais Aqui Estante Goku careca Olha a câmera O jeito que ele fez mano Caramba O pessoal criativo demais Olha o Johnny No tapetinho dele Mano Olha ali É bem Exatamente o mesmo lugar Onde fica o tapetinho do Johnny Que nem um tapetinho É uma Uma Almofadinha dele Né filho Brigo com o moleque no colégio Ele Na saída eu te pego Eu Eu saio pela entrada Ele Você é esperto Enfim Na verdade A gente sai pela entrada É Pelo menos a minha escola era assim mano O mesmo portão que eu entrava Eu saia Não 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 Mas aí você está errado também Galaki O portão Quando ele é visto de fora Ele é o portão de entrada Agora o mesmo portão Quando ele é visto Ah você está certo Galaki Eu fiquei com preguiça mano De te refutar Like Se bater vai raspar a cabeça Lucas Ah ele não vai bater Só para não ter que raspar a cabeça Não Assim Pelo menos você não fez piada sobre eu careca Você me deu a opção do tipo Ah o Lucas pode raspar ou não o cabelo Se ele quiser Afinal Ele tem muito cabelo Bom Eu já entendi todo o seu meme Eu sei que está ruim Vixe Vê que a autoestima do Mike está legal também né mano Cérebro fala Está dormindo Quase Por que Que merda E zigue-rigue vai E zigue-rigue Mano O pior é que o Kwai Eles tem alguma coisa mano Eles tem um satélite que rastreia Todos os meus vídeos mano Se eu coloco a palavra Kwai Eles botam o anúncio deles mano Os caras é muito ligeiro mano Porque eles sabem que vocês fazem meme Que vocês comentam sobre E assim eles vão fazendo Merchant deles de graça Deve ser difícil ser o Bolsonaro né mano Olha todo lugar que ele vai é isso aí Tá vendo editor Opa sua mano Essa revolta toda Uma hora eles vão te pegar na rua Você vai ver mano 7 barra 10 esse mano Seja o que Deus quiser Com que idade vocês descobriram Que em Manaus existe um concurso de K-pop gospel Deixa eu só entender se eles são coreanos né Pra se intitularem K-popers manauaras Caramba não sei A qualidade tá muito boa Que não dá nem pra ver mano Não não é Por que que são K-popers então mano Sendo que são brasileiros Jesus deixou esse ensino O que Jesus acha? Ele gosta tá Não fala que Jesus não gosta não Porque tudo que fala sobre ele Ele aplaude lá de cima Fala obrigado Tem que ver se o ser humano gosta mesmo né Se isso daqui serve Pra espalhar a palavra de Deus né Porque as vezes Só deixa um pouco mais distante Que você fala Meu Deus ó Será que eu vou Será que eu vou virar crente Por causa disso? Tô brincando K-popers aí de Manaus mano Sejam felizes mano Dá pra fazer um vídeo sobre isso Será que tem mais K-popers brasileiros De Manaus De cristãos? Religião no K-pop K-idols cristãos e católicos 2017 mano Não é possível Sou cristão e escuto K-pop Isso é errado? Olha Religião Desculpa até falar aqui Mas não tem Você leu Os 10 mandamentos? É um deles Mas não consegui assistir tudo né Porque o cara Esse cara entrou na tela de novo aí Depois eu não quis mais ver Deixa eu ir embora Eu gosto de fazer vídeo assim mano Só que tem um limite né Se eu fico mais de meia hora Vendo esse tipo de coisa Eu já perco um pouco da fé na humanidade né Então eu só preciso ir embora E Falar que amanhã eu volto Tchau Meninas usando uma régua Meninos usando uma régua Não, 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 não Porra aí eu não entro em nenhum desses dois nichos aí mano Porque eu sempre até pegaria uma régua aqui agora Mas eu quebrei a minha Mas eu era o tipo de pessoa que fazia assim ó Pegava a régua Fazia assim ó 1 a 1 2, caminhar com estilo Algo que só os homens são capazes de entender 1, 2, 1, 2, 1, 2 Por que que essa pegada aqui atrás não é Peraí não entendi Calma aí mano Droga Será que eu sou mulher mesmo? Acho que eu sou Vai calma aí mano Ele dá 3 A partir do quarto passo Ele já dá um fora Peraí Vim aqui Você achou que eu tava testando Mas é só pra você se inscrever mano Eu sou vagabundo 1, 2, 3, 1, pra lá Caralho Eu não entendi não mano Será que tipo Ó Não sei Talvez vocês me corrijam mano Mas será que é tipo assim Ai eu sou homem Ai eu preciso abrir a perna pra coçar o saco Não entendi Não entendi Talvez eu seja mulherzinha Ai essa mulherzinha Como é que vamos parar? É um palhaço mano Tá com coisa de palhaço Ó o pipi Ô Jesus amado O que que tá acontecendo? É inacreditável que eu tô vendo aqui Ah não Não vou terminar Porque não precisa Só vai ficar nisso aí Mas qual que é o intuito? Porque de repente Se for pra gravar um vídeo Aí você fala Ah tá passando vergonha Mas pelo menos tá registrando Ele não é essa pessoa aqui Ele é assim só no vídeo Mas agora Se for o caso Ele tá fazendo isso de graça Tipo terça-feira 2 da tarde Tá se fantasiando de cachorro aí mano Aí já é demais Mas tá Não consegui assistir até o final mano Mas mano Quando eu for a São Paulo Vou visitar Vou visitá-la Né Que já recebi o convite Então só falta eu ir Não mas eu fico muito feliz Que existe essa admiração recíproca Entre a futura Nora e a futura sogra Não Paulinha Eu sou só amiga É a Cat e a futura sogra Meu Deus do céu Mas sabe o que é isso aqui Esse cara tá assistindo muito The Office É isso que tá acontecendo com ele mano E aí você quer ser o Michael Scott Na vida real A reação das pessoas é essa ó Ó você vê que ela tenta manter um sorriso De simpatia Né De simpatia Mas chega uma hora Que não dá Então ela contrai um pouquinho do AO15 aqui ó E demonstra o nojo Que ela sente pra esse cara aqui É no mínimo nojo E é isso família Deixa eu ir embora Eu gosto de fazer vídeo assim mano Só que tem um limite né Se eu fico mais de meia hora Vendo esse tipo de coisa Eu já perco um pouco da fé na humanidade né Então eu só preciso ir embora E Falar que amanhã eu volto Tchau Tomo arigatou Mr. Robô Bobo Que? Todinha pra mim Só pra fazer o tchê 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 Tô apaixonado pensando em você Tchê 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 Ô mano Tô apaixonado pensando em você Pena que esse cara Ó duas coisas Fez isso na hora errada Hoje em dia ele tá perfeito mano Pra ser cantor de piseiro Forró que bomba no tiktok Pra fazer trend A voz dele é perfeita pra isso mano É o Zé Vaqueiro Você quer explodir no mundo né isso Sabe que a grande língua do mundo é inglês né Você canta em inglês? Canto Nunca falou uma palavra Mas tá lá ao vivo Canto Vai lá em inglês Tchê 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 tch de fazer um tweet épico. Cadê o especial de 500 tweets? Não teve, por quê? Foi lerdo. Postou isso aí no lugar do quinhentésimo tweet. Como que fala isso, mano? Quingentésimo? Quingentésimo. Tá bom. Quingentésimo. Boa, aprendi. Por exemplo, o Rato Borrachudo postou uma foto agora, né, de uma pessoa e falou assim, ó. Esse é meu primo. O primo negão da Kombi. Um dos caras mais fodas que tive na minha vida e é com dor no coração que ontem eu me despedi dele. Pô, rato. Meus pêsames, né, que foi uma morte que acredito que seja uma pessoa que ele gostasse muito. Aí o Carioca do Pânico, pô, muito solícito, chegou aqui e falou, ó, meus sentimentos, meu amigo. Enfim, ficou aquele clima chato, né, depois que ele postou isso. Mas o Toguro parece que tá em outro mundo que ele soltou isso aqui. Jaguar tá tendo. Pô, Toguro. Vamos respeitar o luto, né, que é um texto triste, é um momento frágil na vida do rato. São esses motivos que me fazem refletir sobre realmente eu devo postar mais foto no Instagram? Vou postar. Aqui agora a gente vai ver um exemplo de um influenciador que tem um público que ama ele, né. Ele, enfim, descoloriu o cabelo e falou, pai, vai ficar chave, esquece! Aí depois, ele foi lá e postou aqui, ó, bonito pra caralho. Esse foi o resultado da votação, de novo. Fiquei mídia? Não. Fiquei mídia. É uma boa frase pra ser usada aí por ele só. Tem mais um ainda, ó. Fiquei chave? Não. Então, mano, existe uma regra só no Instagram, que é a seguinte. Nunca peça opinião pra ninguém sobre a sua aparência com enquetezinha. De sim ou não. Porque muita gente, eu diria, 80% das pessoas vão votar só pra te zoar. Eles vão votar em não. Tipo, ah, não, ficou bonito só pela ironia. Então evita, né? Só posta assim, ó. Fiquei chave. Pronto. Exclamação. Ainda mostra que você tem opinião. Tem outro exemplo aqui, ó. Tem uma mulher aqui, muito patricinha, pela imagem que me aparenta. Aí ela postou assim, ó. Quem vê patricinha assim, nem imagina que só dirige escutando Felipe Rett. Você escuta Felipe Rett, moça? Você não é patricinha. Você é dona do morro, então, pelo amor de Deus. Você tava aqui, na escala de pessoas criminosas e bandidas e perigosas. Agora que você ouve Felipe Rett, olha, você foi pra um nível que Deus que te acompanhe, tá? Eu tenho até medo do que você pode fazer quando você escuta Felipe Rett. Tô percebendo que no Instagram as pessoas tão com medo de parecerem meio frescas assim, né? Ai, não sou patricinha, não. Eu sou da rua. Eu moro na rua, sabe? Porque, olha aqui, ó, essa menina postou uma foto de mão minimamente suja e colocou assim, ó. E ainda me chamam de guria de prédio. Você pode muito bem ser a guria do prédio tentando abrir a porta do seu carro que tava suja de graxa, né? Por que que isso demonstra que ela não é uma guria de prédio? Olha, galera, eu quero também que vocês parem com esse preconceito que vocês têm contra mim, tá? De que eu moro em prédio, que eu sou garoto de condomínio. Olha a minha mão, ó. Olha a sujeira da minha mão aqui. Me respeita, tá? Antes de falar que eu sou mesquinho, que eu sou tudo isso. Vocês estejam preparados porque lá vem comoção, tá? Gente, se o dia de você está sendo ruim, agora imagine o meu, que hoje era o dia de tomar a vacina do corona e tá tendo blitz aqui na minha cidade. Mano, eu morro de medo disso. Como eles estão atrás de bandido. Eu morro de medo deles acharem que eu sou de uma gangue. Eu também não facilito, né? Olha como eu visto pra sair. Vocês também têm medo de policiais? Faltou só um fator essencial pro engajamento. Cadê a caixinha de enquete? Bom, pelo menos ele não tá ouvindo o Felipe Reti, né? Já começa por aí. Já, ó, dá até um ar melhor, mano, de pessoa de bem, assim, ó. Ele postou uma foto sozinha. O cara reagiu com emoji de coração. Aí postou uma foto com o namorado, já muda. É menos de um segundo, mano. O cara vai do céu ao inferno na hora, tadinho. Vendo ou troco por dinheiro. É uma boa, mano. Bom, uma dessas duas opções aí ele tem pra fazer, mano. Eu acho que vender é um negócio muito ultrapassado. Agora, trocar por dinheiro é mais jovem, sabe? É mais descolado. Você bota o celular na frente assim. Não, eu não gostei dessa de 50. Tem uma de 100, sabe? É mais legal. Não fica esse clima chato de Oi, é 3 mil reais, me dá. Não, deposita, é pix. Não, isso é muito chato. O banheiro possui 8 mictórios? Então apenas 4 homens podem urinar ao mesmo tempo. É, isso aqui é clássico. É a lei do mictório nacional. Eu não sei lá nos Estados Unidos. Você sempre tem que deixar um desfaço, mano. Sempre. Porque a gente não consegue urinar sabendo que tem uma pessoa com o pau de fora do lado, né, mano? A gente não consegue, porque automaticamente a gente tem que fazer assim e querer pôr a mão. Caralho, não faz muito sentido, né, mano? Porque, tipo, eu quando vou mijar assim no mictório, eu foco, mano, eu foco. Tipo, se alguém me chamar do lado eu nem olho. Eu falo, cala a boca, cala a boca. Eu tô mijando aqui, mano. Porque, tipo, eu não quero causar o constrangimento da pessoa pra ela achar que, tipo, eu posso estar olhando e tal. Então pra mim, tipo, tanto faz, mano. Se o cara quiser mijar do meu lado ou não. Eu tô focado aqui, mano. Eu tô focado aqui. Não vou olhar pra ninguém, tá ligado? Então, tipo, se todo mundo tivesse essa mentalidade, tipo, ó, não vou ficar olhando pau ali, ó. Beleza, mano. Aí todo mundo pode mijar um do lado do outro, mano. normal. Essa eu entendi. Vamos pra próxima. Link na descrição pra você ver a batalha inteira. Ficou épico, mano. Ficou incrível.